Calma, entendeu? Calma Calma Tô acariciando sua cabeça, entendeu? A cabeça de baixo Essa cabeça roçada Cabeça roçada tem Cabeça roçada Aqui, ó Nara diz que a cabeça do Tugunha é roçada Vai ser, porra Olha, a cabeça é roça A cabeça é roçada Nara, é roçada Né, Tugunha? Ninguém me respeita nessa porra Para, para Fica pegando, sai daí Sim, eu vou sair daqui porque Você sabe, né? Nara, Nara Já tá pronta Vamos desroler? Sim Então as meninas querem me ensinar a dar golpe Você aceita? Nara, fala Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Tudo bem? Tudo bem? Por quê? Por quê? Você não gosta Eu gosto Eu gosto mais do eu, gosto do que eu falo, entendeu? Soguritos Você postou alguma coisa sobre, tá me mandando mensagem aqui A mim também O que? O dia todo Deixa uma caixinha de perguntas e é só isso E aí, que você te ia falar sobre isso? Sobre o quê? Sobre isso Sobre isso? Sim O que? Você quer? O que? Tem que rolar primeiro, né, Nara? Tem que acontecer, né? O que é que tem que acontecer? Fala! Não entendi! Que é isso? Traduzime! E eu falo espanhol, entende? Eu falo espanhol, entende? Eu falo espanhol Sabe, ve a palavra, fale aí Eu chincinei Eu chincinei a palavra Correr Correr Temos que fazer isso Você quer? Não sei Acho que te deixo aí chantar tranquilo, tá? Hã? Deixa você chantar tranquilo aí Claro, você quer correr comigo Eu juro, chanta aí tranquilo, tá? Eu vou lá com as meninas tranquilitas Não, não é tranquilitas Não, não é tranquilitas Meu quarto é o quarto das perras Perras Não 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 Tem relacionamento Mas Então é isso, família E a live Não E a live porque tô com muita fome O que vamos comer? O que vamos comer? O que vamos comer? Não vou pedir agora a janta, tá bem? Obrigada a todos que participaram. Amo muito vocês. Meu Deus do céu, vocês são demais. E nesse dia vai ter novidade por aqui. Por ali. Por ali.